Clodovil O trem é viciante e pega rapidinho Gosto mais do que lasanha, é minha frase do perfil Posso tá no colégio, no trabalho ou faculdade Mas não posso escutar o barulhinho do WhatsApp Fio, 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 fio É o barulho do WhatsApp do celular do vizinho Fio, 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 fio É o barulho do WhatsApp do celular do vizinho O trem é viciante e pega rapidinho Gosto mais do que lasanha, é minha frase do perfil Posso tá no colégio, no trabalho ou faculdade Mas não posso escutar o barulhinho do WhatsApp Eu tô no trabalho, no colégio, na faculdade Mas não posso escutar que já me dá logo um arrepio Mais ou menos na região do Pogobil Que vem comigo assim, é o fio, fio, fio Fio, 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 fio É o barulho do WhatsApp do celular do vizinho Fio, 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 fio É o barulho do WhatsApp do celular do vizinho Fio, 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 fio É o barulho do WhatsApp do Financial Fio, 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 fio A CIDADE NO BRASIL